O que é o Willis? 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 É muito diferente, né? O Willis chamou para ser o autor principal e ter dois colaboradores, como a Silvia e o Chama. Então a gente... Eu nunca tinha escrito nada em dupla. E é outra coisa. Você tem que ter um desapego brutal sobre o que você está fazendo, né? Em muitos níveis. E depois, eu fechava o texto, quer dizer, eu trabalhava com ele, depois fechava sozinho, depois fechava com o Willis, eu ficava 12 horas com o Willis fechando um capítulo. Lendo tudo em voz alta, quer dizer, escrever para a televisão é um outro processo, não tem nada a ver com o romance. Até porque, se no romance você escreve para a coautoria do leitor, que é a única coautoria que você vai ter, você vai ter um coautor, não é? Que é o leitor, cada leitor. Para a televisão você tem um trilhão de coautores, e não são só os seus colaboradores do roteiro. que são os figurinistas, os cenógrafos, os atores, o cara que ilumina o cenário, o cara que coloca a câmera no tal lugar, o cara que foca, tudo isso. Então, o seu papel ali é de dar um start no processo, é o início da coisa, né? É estranho falar isso, mas não é o mais importante. Você pode ter um filme horroroso, feito em cima de um roteiro genial. E vice-versa. Um roteiro capenga pode dar um filmaço. Então, é saber que você não é o diretor do filme. Na verdade, né? Não é uma obra escrita e dirigida por João Paulo Coelho. Eu estou ensaiando essa parceria com o Luiz Fernando já há seis anos. Em 2004, ele comprou os direitos do Porto Presente. E eu estou com vontade de continuar a fazer roteiro. Estou escrevendo um filme que talvez eu mesmo dirigir. E quero continuar atuando também nessa área. Porque, partindo do ponto de vista muito íntimo, é muito mais lúdico trabalhar com o audiovisual do que com o texto de um romance. Você fica três anos sozinho, escrevendo, sem se comunicar com praticamente ninguém sobre aquele processo. Você escreve um roteiro, você vai filmar aquilo. É um processo colaborativo que envolve muita gente. Às vezes é bom. Eu acho que é bom pra mim. É sair um pouco, sabe? Um casulo. Pra mim, essa situação da Google News é engraçada. Porque não é nada cômodo, né? Porque, enfim, até então eu era um produtor de cultura, né? Tinha meus romances, minhas crônicas, enfim. Aí, porque te convida, porque é legal, porque você ganha uma graninha, porque você quer também indicar coisas bacanas na televisão, você aceita. E você se coloca numa posição um pouco de arbitragem, né? Eu recebo um monte de livros por mês e eu comento cinco, seis, oito. Eu escolho os livros que eu comento. E eu dou a minha opinião sobre os livros que eu comento. É... Eu não consigo me colocar muito confrontável nesse espaço. De certa forma, eu não me vejo como um jornalista. Eu sou sempre um cara que... Sei lá, eu sou um escritor que tá falando sobre os livros que leio, sobre os filmes que vi. E, às vezes, opiniões insensatas sobre qualquer assunto que... Porque também tem isso, né? É... Se solicitam opiniões sobre qualquer coisa. Porque você acaba dando a sua opinião. Às vezes ela é feliz, às vezes ela é tragédia. Ontem eu falei... Ontem eu falei... Absurdo. No... 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 É... Mas, enfim... Eu não... Eu vejo isso como uma coisa... Uma atividade bacana. Eu acho que vai estar sempre no... Na periferia do que eu faço. Sabe? É muito... Cada publicação e cada coisa que aparece é muito... Não é? Vou te falar... É... É inacreditável. Eu não falo isso... Querendo fazer... Bonito, não. É porque, realmente, quando eu começo a escrever o livro, Eu não sei se eu vou acabar o livro. Não sei se ele vai existir, entendeu? Eu nunca tenho a segurança de que aquele livro não existe. E eu desconfio até o último momento. Até o momento que ele chega, de repente, na minha casa. Não... É... Nada é planejado. Espero... Escrever... Eu já tive... Eu já comecei a escrever o quarto. Eu espero conseguir terminar. Também não sei se eu vou conseguir terminar. É... Eu fui exato saber... Em alguns momentos no... A tua literatura... Até, de certa forma, Entendendo que é um autor relativamente jovem, Como dizer assim... É... E eu me lembro... Eu acho que a India Mastroian, Se fala de... É... De uma certa... Dúvida da geração... Poder fazer um romance... Do romance da geração... Como é que você se situa... Um autor... Trinta e dois anos... Né... Né... Numa convergência em que... É... Você tem uma juventude... Larguecida... Hoje... Você... Eu não consigo mensurar isso... Na geração do Zé Lins... Que fez... Me dirigia com trinta anos... Ele não é um cara mais jovem... É... Esse... Esse sentido de juventude... Para a literatura... Isso está muito mais presente... Na nossa geração... Hoje... Como você lida aí... Com... Com isso... E... Se existe essa expectativa... Em torno do... A gente faz... Eu começo a escrever... Cada romance... É... A partir... De uma inquietação... Muito particular... Né... E... Então... Essa coisa artesanal... Que vem de um sonho... De uma paixão... De um pesadelo... De uma fascinação... Bastante infantil... Todo... Algum tempo... Se transforma num objeto livro... E... Aí você tem uma máquina... Que tenta entender isso... Que é... O jornal... A televisão... A mídia... Os críticos... Os colegas... E eles vão querendo te encaixar... Em algum... Em algum escaninho... Né... Só que você não... Você mesmo não pensa nesses... Nesses termos... Em nenhum momento... Eu pensei... Nessa coisa do... A matéria que saiu da Bravo... Com o Daniel Galera... Que você citou... Eu tenho um orgulho... Porque eu adoro Galera... É... E acho interessante... Que tem os dois... Porque nós dois somos transformadores... Muito bem diferente... E eu adoro o que ele escreve... Mas eu não consigo... Eu não consigo identificar muito com nada... Talvez seja babaca... Achar isso... Mas... É porque eu acho que as vozes... A literatura brasileira... É tão diversificada... É tão... É tão... Fragmentada... Esse cenário... Esse tecido é tão esgaçado... Que eu não consigo ver unidade... Eu não consigo achar que... Eu... O Daniel Galera... E o Joca... Terron... Façamos parte da mesma geração... No sentido estético da coisa... São escritores que são muito diferentes entre si... A única coisa que eles têm em comum... É que eles estão vivos ao mesmo tempo... A gente sabe tomar cerveja e tal... De vez em quando fala sobre literatura... É muito caro... Mas fala... Mas sempre pelas beiradas... Mas eu não consigo... É... Me entender como... É... Da mesma turma... No sentido estético... No sentido de linguagem... No sentido até de... Projeto literário... Sei que a gente pode falar nesse tempo... Entende? Tchau! Tchau! Amém.